Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. José Serra é o novo ministro das relações exteriores. A cerimônia de transmissão de cargo foi agora há pouco no Itamaraty. A repórter Luana Karen acompanhou a cerimônia e de lá traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O novo ministro José Serra listou em seu discurso dez diretrizes que pretende adotar no comando das relações exteriores. Entre elas, Serra afirmou que a diplomacia do país vai refletir de forma intransigente os valores da sociedade brasileira e estará a serviço do Brasil como um todo. Outra diretriz citada por Serra é que o Brasil buscará o protagonismo internacional com relação ao meio ambiente. Característica que o novo ministro das relações exteriores citou como fundamental dadas condições naturais do Brasil por deter a maior parte da Amazônia e a maior reserva de água doce do mundo. Nesse contexto, o ministro quer que o Brasil desempenhe papel proativo e pioneiro para conter as consequências da mudança do clima. José Serra também afirmou que o Brasil não vai mais restringir a sua capacidade produtiva por conta da adesão à Organização Mundial do Comércio. Segundo o ministro, as negociações que envolvem a OMC não vêm prosperando com a rapidez necessária. O ministro disse ainda que vai incrementar a atuação na busca de parcerias comerciais bilaterais. José Serra citou a Argentina e o México como países que vão receber atenção especial e disse que pretende ampliar também o intercâmbio com parceiros tradicionais como os Estados Unidos, a Europa e o Japão. O ministro das relações exteriores também citou como diretriz a busca por novos parceiros na Ásia e o fortalecimento da relação com a China, a Índia e a África. Ao terminar de listar as dez diretrizes no comando da política internacional brasileira, o ministro José Serra acabou por citar mais uma que diz respeito à segurança das fronteiras. A proteção das fronteiras. Hoje, o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil, vamos ter isso claro, que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia. E o presidente interino Michel Temer tem agenda agora à tarde no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos falar com Thaísa Dias. Thaísa. Boa tarde, Renata. Houve uma pequena alteração na agenda do presidente interino Michel Temer. Ele teria, às três e meia da tarde, uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Essa reunião será agora às cinco e meia da tarde. Antes disso, às cinco horas, ele recebe o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Pela manhã, Michel Temer se reuniu com líderes da base de apoio ao governo no Senado. Ele participaram 11 partidos dessa reunião e ele ouviu os senadores, fez uma análise dos cinco dias de governo e pediu apoio para acelerar as medidas que vai enviar ao Congresso nos próximos dias. Os senadores presentes se mostraram dispostos a ajudar e pediram que encontros como este sejam regulares. Na saída, o senador Cássio Cunha Lima disse que todos se comprometeram a votar, até a próxima semana, a nova meta fiscal do governo. Os números estão ainda sendo apurados e levantados, mas já há a possibilidade de falarmos de um déficit que passa da casa dos 150 bilhões de reais. Então, a situação fiscal do país é mais grave, provavelmente, do que o pior cenário que se imaginava. Isso será devidamente publicizado, informado à população e as medidas necessárias que forem adotadas serão discutidas previamente para envio ao Congresso Nacional. Já o senador Ronaldo Caiado falou sobre a escolha dos líderes do governo no Congresso. Nós deixaremos isso à cargo do presidente da República. Tem que ter o conforto da indicação de uma pessoa que realmente tem a melhor facilidade de conversação com o presidente da República. Não adianta você querer impor o nome que não tem uma sintonia fina com o presidente da República. Então, acho que o líder do governo é uma pessoa que tem a intimidade com o presidente. Aí é fundamental para que as coisas aconteçam e a casa seja ouvida e possa também opinar nos temas mais conflituosos que virão. E depois de se reunir com representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o grupo de trabalho criado para discutir a reforma da Previdência busca construir uma proposta que envolva todos os atores nas discussões. Padilha ressaltou ainda que o governo não vai mudar direitos já adquiridos. Nós queremos construir, junto com a sociedade, junto com os atores mais interessados no processo, uma proposta que seja desde logo de consenso. Por quê? Nós vamos ter um trabalho árduo e ninguém pode ter posições pré-estabelecidas. Nem o governo, não, o que o governo quer? O governo quer a sustentabilidade agora da Previdência Social. O presidente Michel Temer fixou 30 dias para nós concluirmos. Nós estabelecemos aqui, conjuntamente, um calendário que pudesse atender esta ideia dos 30 dias. Mas se não... Ah, mas e se não conseguir nos 30? Por óbvio que nós teremos sensibilidade, que mais importante dos 30 dias é nós termos o consenso. Nós sairmos deste grupo de trabalho com uma proposta que no Congresso Nacional tenha o trânsito necessário para que tenha um impacto nas contas públicas o mais rapidamente possível. O que nós vamos discutir é o que virá para diante. Nós queremos saber, é de agora em diante, como mudar o sistema. Nós não conseguimos fazer... Lei que retroage não é lei. Nós não podemos ir para trás. Nós vamos olhar daqui para frente. Quase 14 milhões de famílias vão ter a renda complementada pelo programa Bolsa Família neste mês de maio. Os pagamentos tiveram início ontem e seguem até o próximo dia 31. Neste período, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai transferir mais de 2 bilhões de reais às famílias de baixa renda inscritas no programa. Para saber o dia em que o recurso estará disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do número de identificação social impresso nos cartões. O valor fica disponível para saque por 90 dias. Em quatro anos, a Lei de Acesso à Informação estabeleceu uma nova relação entre o cidadão e o Estado. Só neste período, foram cerca de 400 mil pedidos de acesso à informação de órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Ter acesso a informações públicas, como por exemplo, de que forma o governo está usando o dinheiro arrecadado com impostos, está na Constituição. Mas a lei que regulamenta esse artigo só entrou em vigor em 2012. Quatro anos depois, muita gente desconhece a lei. Não, não conheço, nunca ouvi falar. Ouvi falar sim por sinopse das redes sociais, mas não sei bem a fundo, né? Qualquer pessoa pode pedir informações de seu interesse aos órgãos públicos e é possível solicitar pela internet. Quem mais faz uso dessa ferramenta são os jornalistas e as organizações não governamentais ligadas à fiscalização e ao controle dos gastos do dinheiro público. Desde que a lei entrou em vigor, foram 400 mil pedidos de acesso à informação aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Por meio do Serviço de Informação ao Cidadão e SIC, Canal Unificado de Recebimento dos Pedidos de Acesso, foram quase 380 mil pedidos ao Poder Executivo Federal. 98% foram respondidos em um prazo médio de 14 dias. A ONG Transparência Brasil é uma das instituições que atuam com a divulgação de dados públicos e encontrou na Lei de Acesso à Informação a ferramenta ideal para desenvolver seu trabalho. A administração de conforma é obrigada por lei a responder. Se não responde, ela está infringindo a lei. Sem dúvida, a gente está num momento agora muito diferente do que era há quatro anos atrás. Existem instrumentos de fato para fazer a solicitação de informação. A lei mudou a cultura da administração pública. Antigamente a informação era da administração e ela pouco disponibilizava ao cidadão. Hoje a informação é pública do cidadão e como regra assim tem que ser tratada. Então isso demonstra, na verdade, que o Estado brasileiro está mudando o seu comportamento e a cultura pró-transparência. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.